Porquê ter colmeias? Eu escolhi as colmeias de topos, para encontrar um equilíbrio racional entre a forma como as abelhas vivem e as nossas necessidades como humanos, por exemplo, como poder aceder a uma colmeia. Não existe uma apicultura altruísta. Se guardas ou queres guardar abelhas numa caixa, estás a fazê-lo por ti. Não te deixes enganar que o estás a fazer para salvar as abelhas. Se queres mesmo salvar as abelhas, planta forragem para elas. Para de usar pesticidas, cria um habitat, questiona a indústria. O teu desejo de ter abelhas provavelmente saiu do desejo de as ajudar, o interesse em como elas vivem, um fascínio, uma sensação de mistério e talvez até um desejo de mel. Em vez de dizeres que estás a salvar as abelhas, talvez seja melhor pensar num intercâmbio entre a cultura humana e a cultura das abelhas. Se queres-te tornar um apicultor e aprender com as abelhas, vais ter que escolher um estilo de colmeia que funcione melhor para ti. Mas não pode ser só para ti. Este estilo de colmeia também tem que apoiar as abelhas. É por isso que os meus modelos de colmeias são de topos, sendo os preferidos as colmeias top bar e barré. Estas colmeias não precisam ser abertas, como as colmeias convencionais. São colmeias que não invadem quando precisamos inspecionar. Permitem-me manter a maior parte da colmeia fechada enquanto faço uma visita à sua casa. E o melhor tudo, encorajo o enxame, que é uma forma natural de tratamento, usado pelas abelhas para controlar a população da colónia. E o melhor tudo, encorajo o enxame, que é um pouco mais legal. Obrigado.